Salve galera, trazendo mais uma música para vocês. E esse é o vídeo do jogo, e antes de eu dar o play e começar a jogar galera, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ative o sino de notificações, para sempre quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você receba notificação para a minha mão no seu celular antes de todo mundo. Confira o meu outro canal, que o link do meu outro canal vai estar na descrição do vídeo, para você conferir. Visite também o canal do Chaninho, quem quiser ser divulgado no meu canal é só comentar, eu quero ser divulgado, que eu vou estar lendo seu comentário, divulgando seu canal na mesma hora, tá ok? O canal do Chaninho vai estar na descrição do vídeo, para você se inscrever lá. Confira a página da banda vinil para cassete, que o link da página deles vai estar na descrição do vídeo também, e visite o canal da minha prima, que o link do canal da minha prima, que a minha prima está começando agora no youtube, vai estar na descrição do vídeo também, e o link do meu canal secundário também vai estar na descrição do vídeo, e o link para download do jogo também estará aí na descrição do vídeo. www.scorri-se.com.br www.scorri-se.com.br Opa, bora aí! www.scorri-se.com.br 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 Opa! Acho que mais dois ou três, hein? Ui, 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 aqui tive que lhe aderir. Ah, Deus! Alô! Como eu vou passar por aqui? Meu Deus! Quase um acidente. Que? Meu amigo! Vamos dar um recovery. Ok. Vocês podem ver, galera, que esse jogo está bem detalhado. Como vocês podem perceber, a quantidade de detalhes dele é imensa, de boa. Vamos subir três pontos. Boa. 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 Eu tento passar pelo canto, só que não tento passar pelo canto. Quer dizer, dá pra passar pelo canto. Tá bem devagarinho como eu tô com a câmera. Foi mal, galera. Bora lá. Aí, valeu. Boa, gente. Boa. Galera. Agora as nois... Agora as... Meu amigo. Eu fiz um novo recorde. Que maravilha. Co... Nossa. 8.6. Não me fecha. Ai. Nossa. Nossa. Nossa, galera. Foi muito doido. Muito doido. Next. Vamos sair. Beleza. Bora aí de novo. Eu não curto esses trilhos de trem Nossa, mas foi muito doido Peguei moedinha E galera, o caminhão só vai a essa velocidade, tá? Olha, o aviãozinho Top 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 Daora Daora aquele avião ali Olha o trem que passou ali No meu Deus, da céu Ok, vamos lá